E aí família, tudo verde com vocês, gente? Segundo vídeo do dia hoje aqui, vou fazer a brincadeira que eu fiz de manhã. Doutora, não me engano, quem não curtir esse vídeo é corintiano, então vou te obrigar a deixar um like nesse vídeo pra ser recomendado pra outros palmeirenses também. Gente, Palmeiras fecha um novo patrocínio, uma nova parceria, vamos colocar como uma nova parceria. Vou trazer pra vocês os detalhes, porque a torcida está possessa nas redes sociais e não é por menos, tá? Vou trazer pra vocês aí o que está acontecendo, mas antes deixa eu falar rapidinho pra vocês da Onxbet, gente, Onxbet, que é parceira do canal já há muitos anos, patrocina grandes clubes europeus e você pode dar aquela força lá, deixando seu palpite no jogo que você quiser e usando o meu cupom palestrina, porque você vai ver o valor do seu primeiro depósito dobrar, tá? Você pode dar um bônus de até R$1.500. E, gente, ontem deu ruim pra mim, né? Porque eu achei que ia dar zebra lá, Corinthians ia cair fora, perdi grana, mas ok, é assim, um dia a gente ganha, um dia a gente perde, tá tudo certo. Mas se você está aí querendo conhecer esse mundo, né? Você pode ir lá na Onxbet e deixar o seu palpite, lembrando que você utilizando o meu cupom, você ganha o dobro ali no seu primeiro depósito. Então, eu vou deixar aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, o link da Onxbet, belezinha? Bora lá, gente, bora lá trazer informações do Palmeiras antes de falar desse novo patrocínio aí, dessa nova parceria. Punição para o Palmeiras, isso mesmo, tá? Palmeiras é denunciado pelo TJD, São Paulo, por objetos lançados no campo contra Corinthians. Tá errado o Palmeiras ser denunciado por conta disso? Não tá, porque o que o torcedor fez foi errado, não poderia ter arremessado um objeto dentro do campo. Agora, a pergunta que fica aqui é o seguinte, e naquele lance que jogaram um cortador de unha no pescoço do Deverson, o que aconteceu lá em Itaquera, né? Vocês lembram? Bom, eu não esqueço das coisas, minha memória para essas coisas é ótima, tá? Eu quero saber no que que deu aquilo. Vocês lembram, gente, teve alguma punição, Corinthians teve que pagar alguma coisa, o que que aconteceu naquela situação, tá? Então, assim, se vai denunciar e punir que sejam todos, que não tem exclusividade para ninguém, porque é isso que me irrita, gente. Ah, tá, vai punir tal clube, mas quando o outro fizer, vai acontecer a mesma coisa? Isso que me deixa indignada. Aí, quando eu falo aqui que o Palmeiras é sempre perseguido mais do que alguns clubes, aí vem o outro. Ah, o rival. Ah, o Palmeiras tem mania de perseguição. Vamos ver no que vai dar. Eu atualizo vocês aqui para ver o que que vai acontecer por conta do torcedor ter jogado esse objeto aí dentro de campo, tá bom? Eu vou atualizando vocês. Gente, Palmeiras fecha uma nova parceria. Eu vou ser breve para explicar, tá? Porque eu nem vi muitos detalhes, porque só de ver com quem o Palmeiras fechou, eu já fiquei putaça. O Palmeiras fechou uma parceria com o Zé Deliver, tá? Aí vocês vão falar, nossa, Cássia, mas você tá brava por quê? Gente, em 2020, deixa eu ver se é 2020, isso mesmo. Dia 29 de julho de 2020, igual tá aparecendo o print aí na tela, o Zé Deliver, numa zoeira, entrou ali na zoeira da galera e zoou o Palmeiras por conta do Mundial, tá? E vocês estão vendo o post aí que foi apagado, inclusive, em seguida. Pediram desculpa. Só que primeiro eles fizeram uma zoeira, né? Desculpou, ok. Eu acho que desculpou, beleza, vida que segue. Só que o Palmeiras, então, não tinha que fechar uma parceria com eles. Vida que segue, cada um vai pro seu lado. E acabou, acabou, né? Igual num relacionamento aí, sei lá, pode ser até de amizade. Errou muito com você e pediu desculpa, beleza. Segue tua vida, eu sigo a minha. Sou obrigada a te... Eu posso te desculpar, mas eu não sou obrigada a seguir na tua vida. E é a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Tô usando ali, rapidinho, uma comparação pessoal. Mas o Zé Deliver viu que errou, apagou a publicação, pediu desculpa. Agora, o Palmeiras vai fechar uma parceria com o Zé Deliver? Parece que é algo voltado pro torcedor, que é só se avante. Alguma coisa de cashback pra ser usado como cupom na hora de fazer a sua compra ali no Zé Deliver, tá? Gente, entre tantas empresas, entre tantas parcerias que o Palmeiras pode fazer, vai fechar com uma marca, com uma empresa que já tirou onda com o Palmeiras, tá? Eu não esqueço, acabei de falar, eu não esqueço das coisas. Eu não esqueço das coisas. Zoou o Palmeiras? Filho, tchau, vai fechar parceria com o Rival, vai patrocinar o Rival. Aqui não. Isso que eu fico indignada. E quando eu falo que a Leila não entende essa diretoria, vou colocar todos, tá? Não é só a Leila não. Não entendem o que é um Palmeiras, não entende, tá? Porque, no mínimo, no mínimo, no mínimo, quando a empresa procurou o Palmeiras, o Palmeiras deveria ter dito um não. Bem grande, bem gigante na cara, tá? Por conta do que fizeram. Porque, na época, nossa, foi assunto em tudo quanto é portal. O Rival pegou, ficou tirando onda, virou aquela zona que vocês sabem, né? Então, é isso. Desrespeitou o Palmeiras, não tem que ser parceiro do Palmeiras. É minha opinião, eu sou radical mesmo. Porque quem ama o Palmeiras somos nós. Nós somos consumidores, nós somos o Palmeiras. Então, assim, na época, inclusive, levantaram o hashtag, tudo, pra boicotar o Zé Deliver. Talvez muitas pessoas não tenham conhecimento dessa história. Mas tá aí, gente. O print é eterno e é minha memória também, tá? Pra trazer aí pra vocês. E quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que foi de boa? Ou vocês acham que o Palmeiras poderia ter procurado outra empresa pra fechar uma parceria desse jeito que ela fechou aí com o Zé Deliver? O que você acha? Me conte aqui nos comentários. Tô ansiosa pra saber sua opinião. Vou ficando por aqui. Amanhã tem informações e tem jogo do Verdão também pra gente trazer pós-jogo aqui no canal. Avante, palestra. Tchau.